Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de análise técnicas cá no canal. Hoje estou aqui com o Afonso, vamos analisar aqui as principais moedas e obviamente analisar aqui a situação do mercado, já que os mercados não estão assim muito bons, de uma perspectiva geral. Então, começamos aqui pelo Total Market Cap, por exemplo, o valor total do mercado de cirtão moedas por capitalização do mercado, que é o que nós podemos ver, uma correção que, na minha opinião, parece bastante saudável, a ter aqui um retest nessa zona cinzenta, que já foi a nossa resistência, atualmente está a servir como suporte. Também temos um formato aqui de double top. Eu acredito que ainda podemos subir imenso, mas já vamos falar mais disso, porque neste momento tudo depende da Bitcoin. E aquilo que a Bitcoin fizer vai ser aquilo que praticamente todas as outras moedas vão acompanhar. Portanto, este é o gráfico de todas as criptomoedas por Market Cap. Para mim, parece-me bastante saudável. O que é que tu achas, Afonso? É isso. Acrescentar que a data da gravação deste vídeo, dia 21 de setembro, o Total Market Cap caiu à volta de 15%, 20%. No entanto, está a pouco do all-time high. Então, há aqui a oportunidade de investir em alguns projetos que se calhar desvalorizaram a 20%, 25% e que estão a duas vezes do all-time high, por exemplo. Puseste muito. Ok, Paulo, não há razão, eu fiquei mútuo. Ok. Vamos continuar. Próximo gráfico é mesmo aqui a Bitcoin. Pode parecer um bocado confuso. Vamos então olhar para aqui, como deve ser. Cá à esquerda, o que é que temos? O volume. Já tínhamos falado deste indicador aqui no canal. Representa o volume por barras lá atrás. A barra que tem mais volume é aqui esta barra aqui que dispara a barra vermelha que corresponde à zona dos 33 mil dólares. Mesmo assim, reparem que até a zona dos 40 temos imenso, imenso volume. Portanto, caso a Bitcoin continue a sangrar, digamos assim, é o que eu acredito que esta zona toda aqui, entre os 30 e os 40, vai ser uma zona muito, muito difícil da Bitcoin quebrar para baixo. O que é que podemos também verificar? Esta downtrend aqui a preto. Temos dois toques. põe a nossa resistência. Aqui atua como suporte. Atualmente temos mais um toque atual como suporte. O que é que seria uma possibilidade de a Bitcoin usar esta linha como resistência? A peça de desculpa como suporte, até ganhar alguma força. Reparem também esta linha aqui, a roxo, vem já desde trás de uma grande, grande tendência em weekly. Portanto, temos aqui este toque. Podemos voltar a ter outro toque nesta linha roxa. E continuamos a nossa subida. Afonso, queres referir que há alguma coisa? Sim, apenas referi que, pronto, o Fibonacci, da última low até o último high. Pronto, a zona dos 61 coincide ali bem com um antigo suporte. Por isso, é a zona que eu vou estar a olhar para entrar com o dinheiro na Bitcoin. Se ela descer até aquele nível, acho que também é um suporte forte. Nível Fibonacci, suporte antigo. Continua nas trens, na azul e na preta. Se calhar, se calhar vai ser verdadeiro. Talvez, talvez. Oi? Estamos com um bocadinho de like. Não sei se este tudo sou eu. Vocês me ouvir? Está aqui um bocadinho de like, deixei-te te ouvir. Acho que foi isto que isto. Estás peio? Ok. Tranquilo. Se isto depois fica uma linda gravação, não tem problema. Ok. Estavas a dizer que há uma possibilidade de termos de ser bearish, então é isso? Sim. Manter aí a profecia. Mantermos a profecia e temos apenas nove dias para decidir. Mas, sim, tudo indica que a Bitcoin não vai conseguir recuperar a tempo de tornar este mês verde. Avançando, então, para a Bitcoin Dominance, represento o domínio da Bitcoin em relação a todas as outras criptomoedas. O que é que nós temos de ver? Aquilo que nós já falamos aqui há muito tempo. Esta queda enorme aqui, na minha opinião, é o movimento número um de uma grande tendência. Este pullback, que eu na altura estava à espera de fosse um bocadinho mais alto, mas foi muito perto dos meus níveis. Era entre os 50% e os 52%. Não lá chegamos, mas foi muito, muito perto. Dizendo o movimento número 2, em que a Bitcoin recupera um bocadinho o seu domínio. E é que verificamos agora o movimento número 3, na minha opinião. Em que a Bitcoin vai continuar a perder força em relação às outras altcoins. E vai atingir um all time low. Ok? Isto pode vir a acontecer desta forma. E depois temos que ter o movimento 4 e 5. Caso o bull market ainda demore algum tempo. Ou então isto pode ser algo muito mais rápido. Algo assim. Em que vemos este movimento número 5 a acontecer muito mais rápido do que estamos à espera. Ou então isto tudo pode ser apenas o movimento número 3 e vermos a Bitcoin de aumento daqui para a frente a colapsar. Não sei qual é que é a tua opinião, Alfonso. O que eu acho que pode vir a acontecer. É a Bitcoin começar a subir no final do ano. Outubro, novembro e dezembro. Por isso a Bitcoin Dominance vai recuperar um bocadinho. Até aos níveis 40 e muitos. 50 talvez. Se calhar não recuperar assim tanto. No entanto já sabemos que existe uma espécie de lag. Ou seja, quando a Bitcoin começa a cair e a cair à séria. As altos em vez de caírem continuam a subir. Porque o dinheiro começa a ser transferido para as altcoins. E é uma questão de duas, três semanas no máximo disso acontecer. Aconteceu agora há pouco tempo. Em maio e junho. A Bitcoin caiu a 50, 60%. E havia altos como a Ethereum a bater em all time highs. E aí é que a Dominance caiu a pique. Eu acho que vai haver essa queda a pique. Mas não tantos movimentos. Ou seja, agora a Bitcoin Dominance repera um bocadinho. E depois cai logo a pique. Assim no, diria, final de dezembro, janeiro. Concordo. Neste caso estaremos aqui a falar desta onda que é o prêmio. Vai ser este movimento número 3. Até podemos ter aqui um pullback, como o Afonso está a referir. Em que a Bitcoin Dominance se recupera um bocadinho. Mas eu acho que é inevitável que até o fim do ano a Bitcoin Dominance vai atingir um all time low. Isto significa o quê? Significa que as altcoins, no geral, estão a ganhar força. Estão a roubar mercado à Bitcoin. Basicamente é isto que está-se aqui a passar. O que, como o Afonso disse, é normal. Tendo em conta o número de altcoins que existem no mercado. E os projetos bastante bons que existem. Ethereum. Vamos passar aqui a Ethereum. Ethereum está a ter uma valente queda. Reparem bem este channel aqui em weekly. Já a respeitar deste fevereiro de 2020. Temos um toque lá em cima. Usamos aqui esta linha de baixo como suporte. Voltamos a ter aquele toque ali. E agora estamos nessa fase. Portanto, eu aqui dizia que estamos em decision time. E Ethereum tem que tomar uma decisão. Ou sai fora do canal, que na minha opinião não é assim o ponto. Ou mantém-se. Também temos esta linha vermelha, que representa a EMA 200. É uma EMA também bastante importante em daily. Que pode vir a servir também como suporte. Portanto, temos aqui vários suportes para a Ethereum. A própria zona dos 2.500 dólares também é uma zona bastante forte de suporte. Temos ver aqui mais um bocadinho. Mas eu acho que o que vai acontecer é que Ethereum vai aproveitar esta linha como suporte. Não tem que ir steps feito, mas vai, aos poucos, usá-la como suporte para ganhar força. O que é que tu achas, Afonso? Sim, acho que a Ethereum não vai cair muito mais. Podes ver só o Fibonacci para ver se o 61 coincide. Conhecido ali com uma zona. Pronto, a não ser que realmente a Bitcoin comece a cair ainda mais para novos lows. A Ethereum, acho que aguenta também e continua a subir. É como Afonso se refere. Porque muito não. Eu diria que mesmo o mercado quase todo ou todo da escrita moeda está dependente daquilo que a Bitcoin decide ir fazer. E como nós estamos a ver uma correção, uma queda na Bitcoin, é normal que as outras moedas também caiam. Também tenham essa queda. Portanto, é como Afonso disse, vai depender do que é que a Bitcoin fizer. Mas tendo em conta que a Bitcoin, na nossa opinião, não vai cair muito, muito mais do que já está. A Ethereum pode apenas cair até os 2.500. Talvez até lá é um bocadinho mais baixo. Mas não muito mais do que isto. E assim aguentar esta trendline. É a nossa opinião. Falando aqui à Cardano. Cardano aplicou-se aqui àquele dilema, aquele dilema não, àquele ditado em que diz buy the rumor, sell the news. Porque os smart contracts na Cardano, tal como eu fiz no vídeo, saíram aqui no dia 12 de setembro. Portanto, vejam só como teria sido uma excelente saída na Cardano. Dia 12 de setembro. Tínhamos saído aqui a um preço de 2.6 dólares. Nada mau. Foi a saída da Cardano. E talvez aqui uma compra, eu diria, entre 1.8 e os 2 dólares. Seria uma boa zona para a Cardano. Reparem que a Cardano, mesmo quando há grandes correções na Bitcoin, como aqui houve esta correção em Maio, a Bitcoin e outras moedas criaram-me imenso. A Cardano apresentou uma queda de 70%. Ou seja, pensam que isto é imenso. Mas se forem comparar a Ethereum, a Polkadot, etc. Esta queda nem sequer foi assim tanta. E aumentou bastante menos o ano de 1 dólar como suporte. Portanto, a Cardano é muito resistente a quedas. Realmente foi o que mostrou no passado. Portanto, a Cardano, para mim, parece-me que vai aguentar perfeitamente aqui a zona de 1.8. Caso não aguente, acredito mesmo que aqui a zona de 1.4 vai ser um sustento de suporte para a Cardano. Mas, mais uma vez, vai depender sempre daquilo que a Bitcoin fizer nos próximos tempos. Solana. É isso. Solana, temos aqui este channel. Esta trendline aqui em baixo com alguns toques. Estamos para ter aqui o nosso toque. Vamos ver se vai aguentar ou não. Temos também a linha do meio, que mostrou que há alguma importância. Preparem bem. Ali foi a nossa resistência. Ali usou como suporte. E aqui quebrou. E usou outra vez como, neste caso, resistente. E para criar este movimento mais para baixo. Solana, mais uma vez, está dependente do que é que todo o resto do mercado fazer. Só para dar aqui um bocado de contexto. A Solana começou a deixar um bocadinho mais certo do que todas as outras meias. Houve alguns problemas na rede. A rede deixou de funcionar. E o pessoal perdeu muita confiança. Também é acrescentar aqui que a Solana já veio de uma subida enorme. Só no ano de 2021 fez um retorno de 10 mil por cento. De 1 mil vezes. Na verdade é a 100x. Ah, ok. Já está errado. Foram 100 vezes. O que responde a 1 mil por cento. Assim é que é. Prontamente. Então, também acho normal ter realmente encontrado resistência pelo caminho e ter começado a descer mais cedo que as outras porque nada só para sempre. Então, agora é uma questão de saber onde é que vai ser o suporte para a Malta Bullies comprar mais. Já. Aqui há algumas zonas de possível suporte. Fibonacci. Outro 0.5 e os 61.8. Eu inverti aqui o Fibonacci. Portanto, é o 38.2. E é talvez-me pôr os anos de compra. Ou seja, entre os 93 e os 115 dólares. Bem, mais uma moeda. Polkadot. Não tenho assim muito a acrescentar na Polkadot. Até aguentou-se bastante bem. Se vocês olharem para aqui, não parece estar numa queda assim tão grande. Como para a Ethereum ou assim. Está num pullback de 35%. Mais coisa, menos coisa. Mas para olharem para a perspectiva geral. Ou em uma vez perspectiva logarítmica. Esta queda não está a ser assim tão grande. Portanto, vamos ver o que é que a Polkadot vai trazer. Temos bastante suporte aqui entre os 17 e os 20 dólares. Talvez possa cair mais ou não. Vamos ver. Atualmente estamos nos 26. Fundamentalmente, continuo bastante nisto na Polkadot. Sim. Se repararmos bem. As outras criptos já estão mais baixas do que aquela week. que foi no início de setembro. E a DOT apresentou uma boa subida e uma pequena correção. Por isso. E bastante boa conta aqui. Tenho um buy limit nos 20. Às vezes se ativa. Esta zona aqui, assim, sempre parece-me à partida. Se o mercado não continua a ser muito mais, pode ser uma boa zona para a compra na Polkadot. Bem, malta, chegamos aqui ao fim à Ripple. Ok. Temos aqui esta zona verde. Foi uma zona já muito importante lá para trás. Não vou agora voltar, mas foi. Isto atualmente está a ser a nossa zona de suporte. Se bem que ela continua a cair. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, Afonso. A Ripple também furou o suporte onde estava, aquele retângulo azul. Este mês vai ser muito importante para a Ripple por causa do SSI. Estão a fazer os ajustes finais e vamos saber o veredito do processo. Como é que vai ser a imunização, como é que vai ser o futuro do token XRP. E então, para este mês de dezembro, acho que vai haver muita indecisão na Ripple. Provavelmente pode vir a descer mais um bocado. Mas correr bem. Acho que finalmente vamos ter retornos aí para os oddlers. Voltar ao all time high de 3 dólares. Possivelmente 5. Se as outras criptas também tiveram que ajudar. Sim. A Ripple infelizmente está muito dependente desse processo. Vamos ver o que é que pode acontecer. Em termos gráficos, não tenho aqui muito a acrescentar. Esta zona verde, se não aguentar, podemos ter um visto de share para esta zona aqui amarelo. Se bem que temos aqui algum suporte pelo caminho, os 70 cêntimos. Mais uma vez vai depender do resto do mercado. Mas zonas a considerar uma excelente zona de compra é sempre aqui os 70 cêntimos. Tinha referido também, na altura que estávamos aqui nesta queda, que os 70 cêntimos eram uma excelente zona. E usamos esta zona como double bottom para subir. Portanto, se a Ripple continuar a dizer, mostrando a oportunidade de compra, será aqui na zona amarela. É a minha opinião. Malta, agora vamos aqui passar uns gráficos um bocadinho diferentes. E vou deixar aqui o Afonso explicar este gráfico. Pronto, muito simples. Nós, com estes gráficos, podemos perceber quais é que são boas oportunidades de compras e quais são boas oportunidades de venda. Nós temos aqui primeiro um movimento com quatro altos mais altos. A começar aqui, um, dois, três, quatro. E como é que nós conseguimos identificar este tipo de uptrendes? Muito simples. Nós temos um movimento e depois temos uma correção. Nesta correção é definida uma zona de suporte. Assim que temos um segundo movimento, sabemos que estamos numa uptrend porque o alto mais alto é quebrado. Então, é definido um novo alto mais alto. Um novo higher high. O que é que acontece a seguir? Temos uma nova correção e mantemos numa uptrend desde que o suporte seja sempre mais alto que o outro suporte antigo. Isto tu aplica-se sempre, mais uma vez, aqui este suporte e neste quarto alto, atenção, que é mais alto que o terceiro. No entanto, aqui, muito importante olhar para o RSI. À medida que vamos tendo altos mais altos, o RSI, que é um indicador que mede a força relativa do mercado, o que é que está a fazer? Está a perder força. Ou seja, isto é um indicador muito bearish, esta divergência. O indicador em si não é bearish, mas a divergência. Nós estamos a subir no preço, no entanto, estamos a descer na força. O que é que acontece aqui depois? Temos uma correção no movimento 4, no entanto, furamos aqui o nosso suporte da correção do 3, ainda mais bearish. Quando o movimento 5 não supera o 4, iniciamos uma downtrend. Ou seja, o 5 é um alto mais baixo. O que é que está a acontecer agora? Ou o que é que aconteceu, não foi? Exatamente a mesma coisa. Isto já estávamos a falar, porque realmente o RSI, mais uma vez, tem vindo a perder uma força enorme. Então, a queda, ou a correção, era um pouco inevitável. O que é que nós podemos dizer aqui, uma nota para o futuro, por assim dizer. Assim que o preço fura o suporte, como podemos ver aqui, no movimento 3 criámos um suporte, no 4 esse suporte foi furado. Pronto, assim que o suporte é furado, acho que é uma boa altura para vender a curto prazo, porque sabemos que pode vir a cair e tentar comprar noutros suportes. Ou então, compramos assim que o preço fura o novo all-time high. All-time high, não é o termo correto, o novo higher high. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Eu acho que a explicação foi bastante boa, apenas acrescentar que, reparem, esta nossa week, acho que vocês conseguem ver o meu rato, aqui é o vermelho, a correção do movimento número 1, reparem que vai ser o suporte para quando esta porcaria toda vai cair. Quando isto tudo aqui cai, onde é que vai ser o nosso suporte? Vai ser ali a correção do número 1, vai ser o nosso suporte. Neste caso foi um dos 30 mil e foi mesmo perfeita, várias weeks, mas nunca foi superado para baixo. O que é o que acontece agora? Se esta tendência, se este padrão repetir-se, quer dizer que a Bitcoin não vai cair mais do que 37 mil dólares. Obviamente pode ter uma week, mas fundamentalmente não vai cair mais do que 37 mil dólares. É o que este padrão nos diz. Pode cair, mas se este padrão se mantiver, este vai ser a melhor zona para comprar Bitcoin, se lá chegarmos, atenção, 37 mil dólares. Ok, malta. Próximo gráfico. Reparem, há muito interesse agora nos mercados devido à situação dos mercados das ações. Para quem não sabe, o S&P é o maior índex das ações, ele basicamente faz um agregado das 500 maiores ações nos Estados Unidos e chama-se um índex. Este índex vai acompanhar estes movimentos. O que é que acontece? Temos aqui, em setembro de 2021, aqui à direita, esta grande macro tendência. Reparem, altos mais altos, baixos mais baixos. No entanto, isto foi afunilando, parece que foi afunilando aqui, como vocês podem ver. O que é que acontece recentemente? Aconteceu que o quebramos. O S&P quebrou para baixo esta grande tendência. Isto aqui começou a causar muito pânico em todos os mercados e a Bitcoin, obviamente, também sofreu com esse pânico. Agora, vamos ficar para trás. Para 2017, temos um padrão muito, muito dominante. Ok? Pai altos mais altos, baixos mais altos também. O preço é afunilar. Quebramos a nossa tendência. Momentaneamente. O que é que acontece? Conseguimos rapidamente recuperar e criar altos ainda mais altos. Podemos voltar a reduzir este padrão. Ou seja, este pânico todo é basicamente para nada. Como é que isto pode acontecer? A PED vai anunciar algumas alterações ou não à política de imprimir dinheiro. Tendo em conta aquilo que eles decidirem. Se eles continuarem a imprimir dinheiro, sem dúvida alguma, vamos ver os toques a voltarem a subir, a injeção da economia. Portanto, normalmente, o que nós conseguimos ver depois de uma injeção da economia é os preços no afetivo de aula a subir imenso. Caso a FED tida não continuarem a injetar dinheiro na economia, o que eu acho muito pouco provável, podemos ver este gráfico a tornar-se mesmo pânico. E aí sim, a Bitcoin poderia anular completamente todos os movimentos de 2021 e voltarmos a níveis que aquela malta mais Barry está sempre a chamar, 20 mil, 10 mil, etc. Se o toques tiver uma queda enorme, o Bitcoin vai voltar a valores bastante baixos. E aí sim vai ser, na minha opinião, a melhor oportunidade de compra de sempre, na escritão eras. No entanto, eu acho muito pouco provável. Eu acho que a FED vai continuar a imprimir dinheiro, vão continuar a injetar dinheiro na economia, portanto, isto vai ser apenas um pânico momentâneo e vamos voltar a subir. Isto é a minha opinião. Concordo. É malta. Talvez já esteja a ficar um bocadinho longo. Mas, aqui o gráfico mais importante de todos, deixa para o fim. Basicamente, temos aqui os 3 ciclos da Bitcoin anteriores. Temos o 2013, o 2017 e agora o 2021. É que nós temos de ver a nossa subida inicial, digamos assim, uma correção a meio do caminho, um grande período de consolidação, até que finalmente disparamos, aqui em 2013. Desde 2017, a nossa subida inicial, um período de correção, barra lateralização do press, conseguimos finalmente ganhar algum momentum e esperamos outra vez. O que é que está a acontecer agora? Se veja a nossa correção, agora o press está a lateralizar, no aspecto de geral, e podemos estar a ganhar força por um movimento muito maior. Além disso, reparem só aqui, o RSI, nesta fase verde, é uma downtrend. Verifica-se mesmo em 2017, enquanto o preço sobe, a tal divulgência que falamos. Aqui em 2021, o Aponte já aqui referiu esta análise, em que o RSI desce, a força do mercado desce, e o gráfico continua a subir. Portanto, este padrão repetir-se em todos estes 3 anos. Depois disso, aqui tínhamos um valor mesmo muito baixo, uma consolidação do RSI, aqui em amarelo, como vocês podem ver, que está a ser muito semelhante em todos os 3 anos. Depois, o movimento azul, é basicamente, quando o pressa abala, e faz novos altos. Portanto, porque é que não aconteceu ainda este ano? Isto aqui, neste gráfico, está previsto, eu diria, para outubro, mais coisa, menos coisa. ou seja, corresponde à nossa opinião, que outubro, novembro e dezembro, vão ser meses excelentes para as cifras moedas. Vocês querem acrescentar-se alguma coisa, Afonso? Não, é isso. Acho que agora, final do ano, outubro, novembro e dezembro, vão ser meses muito bullish. Claro que a Bitcoin, é sempre influenciada, pela economia global, e por outras políticas, por isso. só, pronto, nunca nos podemos basear, pura e simplesmente, no passado, mas eu estou, estou confiando, que realmente, o bull market, está, está numa fase, ótima, para, para investir agora, neste setembro, tem dado aqui, uns bons saldos, e acho, outubro, novembro e dezembro, vai ser sempre a rasgar, e vamos ter aí, uns retornos bacanas. Bacanas. Um tenex. Um tenex. Bem, malta, acho que foi este o vídeo, se tem alguma dúvida, deixem nos comentários, se tiverem também, algum wedding, em específico, que queiram que nós, demos uma olhada, fazemos aqui uma análise, seja à vontade, e, acho que é tudo a ponto. É isso. É isso. Vamos ver se a profecia, se mantém. Vamos ver, vamos ver se setembro vai fechar, formou aí, ou não. Até a próxima volta.